Corre que é ambiental, vem vindo, corre! O piloteiro é foda, hein? Hoje é tudo os pontos bons aqui. Não tinha parado! Vamos cantar uma moda aí, boi? Nós estamos juntos! Com a morgue, Beatriz da sua darita da ela! Com a morgue, descober, descober, descober... Que brum! A morgue, descober, descober, descober! Que brum! Que brum! Que brum! E aí, Gordão, as rotas ficando tudo igual, velho. E aí, Gordão, as rotas ficam bem, velho. E aí, Gordão, as rotas ficam bem, velho. E aí, Gordão, as rotas ficam bem. E aí, Gordão, as rotas ficam bem. E aí, Gordão. E aí, Gordão. Pode cagar, minhada. E aí, Gordão. 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 Gordão. E aí, 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 Gordão. E aí. É nóis, moleque! Nosso amigo aqui, Tonho Peloteiro Cosbão É! É! Não é? É! É! Agora você está aí! Minha coisa aqui, ó! Maravilha! Bora! Fechou eu! O cara rasga mesmo, hein? Sem dó Os caras saíram, não? Saiu, né? Saiu, né? Não! Saiu! Uuuuh! 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 Curtindo a paisagem Curtindo a paisagem Tô! 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 Só você que vai voltar, Boy! Tô! 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 Tchau. Tchau, menino. Apagar. Oi, pirangueiro velho. Olá, pescador.